Ai, ai gente, bom dia, bom dia, bom dia, eu acabei de acordar e ainda tô com muito soninho, muito soninho mesmo, mas bora levantar, porque hoje já é outro dia, então a gente tem que levantar, tem que levantar dessa caminha e olhar pro céu e falar, nossa, que dia maravilhoso, mas bora se espreguiçar, vou tomar um banhinho e bora acordar, porque hoje é outro dia, viu? Ai, ai gente, bom dia, bom dia, bom dia, acabei de acordar, ai, eu tô com muito sono, tô com muito sono mesmo, eu acho que meu cérebro não acordou ainda, eu acho que eu tô dormindo ainda, sério, por mim, gente, de verdade, eu ficaria horas e horas na caminha da Ana Júlia, porque sério, eu tô muito cansada ainda, muito cansada, será que, sei lá, Eu volto a dormir, porque, gente, sério, porque eu vou levantar 10 horas da manhã sem minha melhor amiga, nem tá em casa, ela tá na escola, gente, tava aqui pensando, né, será que a minha mãe vai me matar? Porque eu não tô indo pra escola? Eu acho que sim, né, mas eu ia gastar muito dinheiro, eu não queria gastar muito dinheiro em comer não, viu? Mas, ai, meu Deus do céu, minha mãe vai matar eu quando voltar pra Londrina, mas enfim, gente, seguinte, ai, por mim, como eu falei, por mim, eu ficaria horas e horas dormindo, porque eu tô com muito sono, tô muito cansada, por mim, eu pegava o cobertor e virava de ladinho e já dormia, Porque eu tô com muito sono, mas, é, eu tenho que fazer umas coisinhas, então, eu tenho que levantar, então, vamos levantar, porque é só ficar deitada, meus amigos, eu tô ferrada, eu tô muito ferrada, então, vamos sim levantar, não vou deitar mais nessa cama, deixa eu tirar esse cobertor de vinho, senão eu tô ferrada, entendeu? Vou acender essa luz aqui, pra, ai, meu olho, ai, doeu, mas, só pra já me acordar, sabe? E, é isso, gente, eu acho que eu vou tomar um banho, porque, gente, juro, eu tô pedidinha, viu? Então, eu acho que eu vou tomar um banho, e, é isso, vou pegar minhas roupinhas, minha mala de roupa aqui, e eu vou levar no banheiro e vou tomar um banho e ficar limpinha, sem, sei lá, esse cheiro aqui, ai, mas, enfim, eu vou pegar minha roupa, ué, gente, ah, não, eu não acredito nisso, Todas minhas roupas, tá suja, porque, gente, de verdade, isso aqui Londrina tá fazendo um friozinho, que eu não tô entendendo esse frio, eu não tô entendendo mesmo esse frio, então, eu acho que eu tenho que pegar uma roupa da Ana Júlia, um moletão, sei lá, qualquer coisa do tipo, porque todas minhas roupas também, de calor, tá, tá suja, então, vou pegar uma roupa aqui da Ana, porque, gente, ai, meu Deus, ai, porque, gente, de verdade, é, nossa, na Júlia, Tem que arrumar isso aqui, pelo amor de Deus, viu, mas, onde será que deve ter roupa, roupa de frio, aqui, ah, não, aqui são as partes que, ai, meu Deus, onde a Ana Júlia deixa, aqui é biquíni, Ah, isso aqui é pijama, não vou dormir de novo, meu, será que é em meio dessa bagunça? Ai, meu Deus do céu, se eu desarrumar isso, porque isso aqui é arrumado, Ana Júlia vai me matar, mas, é isso, bora achar. E, gente, se eu desarrumar tudo isso aqui, porque isso aqui é arrumado, eu tô, sei lá, tô ferrada. Ai, mas, enfim, eu só quero achar uma blusa de frio, eu acho que eu vou usar esse moletão mesmo. O que é isso? O que é isso? Não é o que eu tô pensando. O que é? Não é o que eu tô pensando. Eu não tô acreditando. De verdade. Eu não tô acreditando numa coisa dessa. Nossa. Eu não acredito que ela fez uma coisa dessa comigo, cara. Gente, calma. Eu não tô acreditando. Júlia, pra vocês, eu não tô acreditando nisso. Cara, eu não tô, é real, eu não tô acreditando. A minha placa, ela tinha sumido. A Ana Júlia tava culpando todos os meninos que os meninos tinham pegado a minha placa. E, na verdade, era ela que pegou a placa. Eu... Cadê ela? Meu, eu não vejo essa placa quase um mês. Pra vocês terem base, eu juro por Deus que eu não vejo essa placa. Quase um mês. Eu não tô acreditando nisso. Ela mentiu um mês pra mim que ela não tava com a minha placa. E sim culpando outras pessoas que não tem nada a ver na história. Eu não tô acreditando nisso. Eu queria entender por que a pessoa fez isso. Eu queria entender por que a Ana Júlia fez isso. Porque olha isso, cara. Tipo... Mano, isso aqui é uma realização de qualquer sonho, de qualquer pessoa que tem um canal. É um sonho de qualquer pessoa. É o início de um sonho. Júlia, eu não tô... Eu... Nossa, nem sei mais o que eu falo. Júlia, eu tô em choque. Eu tô em choque total. Porque a Ana Júlia, ela pegou a minha placa, cara. Eu... Não tô acreditando que ela fez isso. De verdade, eu nem quero mais ficar nessa casa. Não quero nem olhar pra cara dela. Depois... Sei lá, ela fez isso comigo, então ela... Meu Deus do céu. Por que isso tá acontecendo comigo, cara? Gente, de verdade, eu nem quero ficar aqui, mas... Porque... Ela era a minha melhor amiga, pô. Por que ela fez isso? Se ela falar que foi uma brincadeirinha... Pô, que brincadeirinha é essa de mau gosto que ela tá fazendo comigo? Isso aqui não é coisa que se faz, mano. Isso aqui não é coisa que se faz. O que ela pensou na cabeça dela? Não, depois eu vou conversar com a Ana Júlia. Ó, a placa dela tá aqui, bonitinha. Eu poderia ser muito vingativa de pegar a placa dela. Só que se eu pegar a placa dela, tudo de um pode voltar pra mim. Então eu não faço essas coisas. Ai, nossa, gente. De verdade. Eu não tô acreditando numa coisa dessa. Eu poderia... Nossa. Eu digo pra vocês que eu não tô acreditando que ela pegou minha placa. Eu tô um tempão procurando isso. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. É, eu não tô acreditando numa coisa dessa. Eu vou levar a minha placa pra minha casa. Porque, gente, eu não vou mais ficar aqui. Eu não vou mais ficar aqui. Eu vou colocar a minha placa em segurança. Num lugar que ela tem que ficar. Que é na minha casa, no meu quarto. Ai, meu Deus. Eu não tô acreditando numa coisa dessa. Juro, eu vou embora depois disso. Nossa. Ô, tia. Você tá aqui? Você tá... Você tá aonde? Oi. Ô, tia, tá fazendo... Ah, tá vendo novela? É, eu vou pra minha casa, viu? Por quê? Eu encontrei isso. O que é isso? Isso aqui é minha placa. YouTube. Não, essa é a minha que tá com o meu nome. E ela tinha falado que alguém tinha pegado, mas tava culpando os meninos. Eu não sei se é uma brincadeira, eu não sei de nada. Só que isso me chateou, sabe, tia? Então, eu pensou ir embora. Mas ela deve ter feito essa brincadeira. Não vai pra nós, pra ela chegar. Daqui a pouco ela chega. Ah, sei lá, tia. Pra ela não chegar, tá na escola. Tia, é que eu não tô me sentindo bem depois de ter visto isso. Só que ela vai passar, ela vai sentir... Eu não sei se ela não fez por mal. Ah, mas sei lá, tia. Não vai não. Mas eu só quero ir embora. Eu, qual é a chave que eu abro ali a porta? Não, não vai não. Espera. Ah, não, tia. É rapidinho. Rapidinho. É só ir, botar, deixar lá com as coisas. Não. Só que eu não vou abaixar minha cabeça, porque... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. É, eu tô que choca. Tia, é que eu realmente não tô me sentindo muito bem, sabe? Então, eu acho que é melhor ir pra casa. Você tem que ir aqui em casa? É, tipo isso. Não vai não, né? Gente, de verdade, eu não tô acreditando numa coisa dessa. Ah, eu só quero ir pra casa depois disso. Ai, ai. Sério, eu não tô... Eu tô em choque. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo. Eu só quero levar essa placa pra minha casa, porque, de verdade, não dá mais. É, galera, acabei de chegar aqui na rua da minha casa. Ainda bem que eu e a Ana Júlia moram muito perto. Literalmente, a gente é vizinha, sabe? Enfim, eu acabei de chegar aqui em casa, tudo. Minha casa tá bem aqui, graças a Deus, tá bem aqui na minha frente. E... De verdade, eu não consigo acreditar numa coisa dessa, porque eu tava andando aqui e pensando. A Ana Júlia sabe o tanto que eu tava desesperada com a minha placa e ela tava falando que foi o Vini que pegou, se foi o Pedro que pegou. Tipo, ela tava culpando outras pessoas. Na verdade, foi ela. Então, de verdade, eu não entendi nada. Não entendi nada. Porque ela fez isso, sabe? Ai, ai, acabei de chegar aqui em casa. Eu... Sei lá, fiquei bem chateada com isso. Porque... Sei lá. Como eu falei, eu fiquei bem chateada com uma coisa dessas, porque eu não esperava isso da Ana. Porque ela ficou um mês sem me contar as coisas. Então... Tipo, sem contar a verdade. Por que ela não falou que foi ela que pegou minha placa? Nossa, que escuro aqui. Mas... É isso, gente. Não tenho o que fazer. Eu só queria a verdade. Eu só queria a minha placa aqui em casa. Mas que bom que... Agora, a minha placa tá aqui em casa comigo, segura. Eu até quero pensar em outro lado. Quero pensar no lado da Ana Júlia. Só que agora, no momento, eu não consigo pensar em nenhum lado. Tipo assim, eu poderia ter esperado a Ana pra ver o lado dela. Só que... Eu ia estourar muito com ela. Eu ia falar muito. Eu ia gritar muito. Quando eu tô muito estressada, eu tô estressada. Então, eu não vou falar comigo quando eu tô estressada. Mas... Que bom que a minha placa tá aqui. segura comigo. Mas, de verdade, eu não acreditei. Mas agora eu tô tentando acalmar a minha cabeça. E pensar que... Era tudo uma brincadeira. Eu sei que era uma brincadeira, mas eu não entendo porque ela culpou outras pessoas pra ela não se prejudicar. Não faz sentido. Mas, sei lá. Eu tô perdida. Mas que bom que a minha placa tá aqui em casa, segura e comigo. Porque é tudo que eu mais queria. Minha placa comigo. E agora... Ela tá aqui comigo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti